Eu sei que eu não sou perfeito Mas eu nunca finge ser Se eu vivo do meu jeito Não é pra agradar você Quando é que vai entender Que o mundo não tira ao seu redor Que você não é superior A ninguém Não abra sua boca pra falar dos meus defeitos Os erros que apontam faz pior o tempo inteiro Se olhe no espelho antes de julgar meus atos Se não é só o sujo falando do mal lavado As vezes o jogo virá Ele tem que ouvir o que diz Não era só brincadeira Porque está infeliz O mundo não tira ao seu redor Lamento Não abra sua boca pra falar dos meus defeitos Os erros que apontam faz pior o tempo inteiro Se olhe no espelho antes de julgar meus atos Se não é só o sujo falando do mal lavado Não abra sua boca pra falar dos meus defeitos Os erros que apontam faz pior o tempo inteiro Os erros que apontam faz pior o tempo inteiro Se não é só o sujo falando do mal lavado O Obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação está ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu!